Opa galera mano velho, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo aqui galera do anime fight cara E hoje eu tô aqui bem rápido rapaziada porque o jogo atualizou galerinha velho E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês tudo da nova atualização cara Inclusive os novos personagens como o All Might, o Todoroki, todos aí cara E falar sobre a nova atualização, o que eu achei, tirar a opinião de vocês aí também Vamos conversar sobre tudo aqui na nova atualização né galera, porque o joguinho maravilhoso aqui atualizou Então eu quero estar conversando sobre ele com vocês, eu quero saber se vocês estão jogando beleza? Mas antes aí galera de qualquer coisa mano, por favor não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho que isso me ajuda muito beleza cara, isso vai ser uma força muito boa velho Tamo aí quase batendo 63 mil inscritos já cara, vamos que a meta é 70k rapaziada Nossa o negócio é louco galera, e também não se esquece de passar na minha lojinha do Roblox velho Tá sempre na descrição belê? E se você tem vontade de aprender a desenhar mano, também tá sempre aí na descrição velho Primeiro link na descrição, método fanart, lá você aprende a desenhar fácil, 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 fácil cara Bom, mas vamos voltar aqui pro assunto né, do que a gente tava falando cara Que hoje o anime fight aqui galera, o bicho atualizou galera, o bicho atualizou Veio personagens novos, mundo novos, personagens raros não, secretos novos né Veio muita coisa nova cara, e hoje eu tô aqui na conta do meu amigo Zonley velho Porque o cara já pegou tudo, menos o personagem secreto né O homem já pegou tudo que tinha pra pegar, já fez tudo aí que tinha pra fazer velho Então hoje a gente vai tá aqui testando e mostrando tudinho pra vocês velho Bora que bora aí galera, vamos lá pro novo mundo né Tem que aproveitar a nova coisa que veio né, que no caso é o novo mundo cara ó Novo mundo aqui, da vez galera, pra quem não sabe, atualizou e veio o Boku no Hiro galera Nossa, bom demais velho, Boku no Hiro galera, Boku no Hiro é um anime muito legal velho Acho que todo mundo que tá aqui assistindo isso aí conhece né velho Midoriya, All Might, Todoroki, Bakugou, só o pessoal bravo velho Vamos teleportar pra lá velho, vamos dar uma olhada no cenário primeiro galera Porque literalmente também vai ser minha primeira vez aqui no cenário novo Porque eu só entrei na conta dele e já vi direto, tava fazendo minha livezinha de block shoot Fui lá na live do show e tudo mais, deu uma gravada e tals Então é a minha primeira observada aqui no cenário cara E tá muito da hora ó, tem vilão aqui com 100 mil de vida cara E olha esse Deb velho, o Deb aqui no início ele tá com 2.5 milhões Sendo que o, como é o nome? O Barba Negra lá na primeira, o Barba Negra não O Barba Branca lá na fase anterior ele tinha 3.5 né Então tá quase o level de um Barba Branca aí velho, que loucura mano Vamos ver o que tem pra cá Ah, aqui é pra liberar o próximo né, como é que são Vamos ver, mais vilão, vilão com 300 mil de vida 100 mil de vida Tem outros vilão aqui, 600 mil de vida Vamos ver o que que tem ali pro final galera, vamos ver E depois a gente dá uma olhada nos personagens aí né gente Porque aqui também tem muito personagem novo que veio galera ó Tem aqui o que? Tem aqui mais um Deb com a mesma vida, eu pensei que ia tá diferente ó Aqui tem o Twice galera, o Twice, opa Twice Bom, um milhão de vida já o Twice tá custando velho Um milhão, um milhão E ali galera tem o boss principal da fase rapaziada Que no caso é o nosso querido Alphoran cara O bichão brabo aqui ó O Alphoran cara, olha o tanto de vida É só a máscara que eu não achei parecida né Olha o tanto de vida que esse bicho tem galera 15 milhões mano 15 milhões de vida velho Pra fazer isso aqui sozinho deve ser um trabalhão do caramba mano 15 milhões de vida é muita vida galera Bom, mas vamos partir aí agora pros personagens né galera Dê uma olhada aqui no cenário Igual todos os... igual todas as outras vezes velho Não decepcionou no cenário velho Olha esse cenário que coisa linda Essa way Olha esses prédios atrás A decoração, a texturização tá impecável galera Eu amei demais esse novo mundo ó Vamos chegar aqui Vamos ver aqui o novo Peach galera Novos Hero Stars velho E como vocês podem ver eles adicionaram a mecânica aqui de Peach também né galera Que caso você atinja aquela barra ali No máximo você vai tá tendo com certeza que você vai pegar um Legendary Peach ali ó Como vocês tão vendo né Então é certeza que se atingir a barra máxima A gente pega um personagem Legendary galera Pelo menos eu acho que é isso né Não é Mythical Peach, é Legendary Peach Então eu acho que é só o Legendary cara Por enquanto né Então ó Os personagens que vieram novo aqui foi quem galera Veio o Midoriya O... Como é o nome dele? O Midoriya A... Como é o nome dela? Eu esqueci O Midoriya, a Chui A Chui, a Sapinha O Bakugou O Todoroki E o All Might Cara como é que é o nome dela? Eu esqueci o nome da personagem cara Dei um branco total É o Zaka O Chaka Zaka É o Chako-chan Pronto eu vou chamar ela assim Porque eu não lembro o nome dela velho Eu lembro o Chako-chan É o jeito que a Chui A Chui Chui A Chui-chan chama ela né Cara eu esqueci o nome dela de verdade Comenta aí embaixo pra mim galera Deu um brancozão agora velho Como é que é o nome dela? Nossa eu esqueci velho Poxa como é que eu esqueço assim do nada velho Bom mas como tá dizendo aí ó Como tá dizendo Vem esses 6 personagens novos Vocês podem ver ali Que eles já estão aparecendo Todo bonitinho e tudo mais Porque o Ole já pegou 6 personagens cara Então agora a gente vai partir aqui pra quê? Pro quê? Pro quê? Pros personagens né galera ó Vamos aqui Gravity Gill Cara eu esqueci o nome dela Eu esqueci mesmo Ó ele tem um personagem Ele tem ela com Com um bichinho galera Com um negocinho ó Com a Shine dela Olha que bonitinho Ó o Chako-Chako O Raraka O Raraka lembrei Lembrei O Raraka Nossa 2 dias pra lembrar O Raraka Shine Ele tem o Bakugushine também cara Olha que bonito Bakugushine com a roupinha de perna e tudo mais Vamos passar aqui O que mais que ele tem aqui galera? Dá uma equipe né Pra não atrapalhar Ele tem o Todoroki aqui também galera Ele tem vários Todorokos Olha isso aqui O Todoroki tá muito bonitinho Não tá? Tá igualzinho velho O Todoroki Olha que coisa linda Nossa senhora Ficou bonito Ficou bonito Vamos voltar aqui Além do Todoroki Ele tem o que mais aqui ó Vamos desequipar É Além do Todoroki Ele tem o Deku também Com o Shine Olha que bonitinho velho Parece que o Deku tá indo pra uma festa velho Da hora Só esse cabelo que não combinou muito né Mas ele tem o Deku aqui também cara Vamos voltar aqui Deku Shine Muito show O que mais que ele tem Shine aqui galera? Ah esse ali é o Naruto Então não conta Cancela Vamos ver aqui Se eu não me engano ele tem a Tui Aqui ó Tui aqui Esse é o Shine dela ó Olha isso aqui Ele tem dela 10 estrelas Porque Ou 10 Tipo vários 10 Porque você pode ver que ela normal É o verdinho né galera Então Ele tem aqui Ela com a roupinha de Acadêmica E já tá level 10 Tá dando 7 mil de dano Cara Que isso Vamos equipar aqui pra vocês verem ó Olha que bonitinha Ela fica com essa roupinha aí de estudante E ela também tá bem modelada velho Os personagens daqui A modelação deles são muito lindas Olha o Debi Tipo eles são São bem trabalhados né galera Os caras sabem o que fazem velho Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Vamos pegar aqui outra coisa Deixa eu ver O que que ele tem mais aqui de novo cara De novo eu acho que ele não vai ter mais nada né Porque a gente literalmente mostrou tudo que tinha pra mostrar velho Então Vamos equipar aqui um timezinho Ai tem um All Might né Um All Might brabo aqui Tá level 3 mano Olha o bichão Vixe o cara é grande viu Parrudo velho Você tá doido Tá bom Vamos equipar aqui um time Se eu não me engano Ele tava usando o que Bemu Eu não sei o que ele tava usando cara Mas eu vou usar um aqui qualquer velho Na hora que ele for usar ele Ele bota o time que ele quiser Level 1 Vou botar esse aqui level 10 Vou botar esse outro aqui level 10 também Vou botar esse outro aqui level 10 também E Acho que já foi né Aí foi ó 5 4 level 10 Da 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 Chuyu Chuzuyu Suyu E um level 3 All Might Cara que é muito forte E vamos né De costume aqui Já testar a habilidade do personagem As habilidades Eu quero ver as animações galera Das habilidades Calma aí velho Vamos ver isso aqui Vamos ver Vamos ver Vai carregar a barrinha do All Might ali Na verdade vai carregar bem Olha isso aqui Nossa Ele dá um smashzão no chão Velho Que da hora velho Ele dá um socão e brum no chão Vamos ver a O Chacochan O que que ela faz Calma aí Vamos prestar Aqui ó Ah que da hora Ela joga Ela dá um pulão Joga a língua Volta a dar um dashzão E tipo Tira muita vida galera Que da hora velho Nossa Vamos matar Vamos matar ele aí Cara eu gostei E aí galera Vocês pegaram os personagens de novo da atualização Ou vocês ainda estão atrás de conseguir um legendário Um mythical Ou algo assim velho Vamos matar o Debe aí Vamos botar o Bakugou E o Todoroki Pra gente ver né Como é que eles se saem também Nisso aí Vamos ver se eles ficam Bão ou não fica bom Ó Já vai matar aí A gente troca pro Todoroki aqui velho Deixa eu ver se tem Todoroki Shine aqui na party Eu acho que não tem não Eu quero só ver Vamos só ver os ataques galera Pra ver se é da hora mesmo Ahn é Não tem Todoroki Shine não cara Deixa eu matar aí Aí a gente troca pro Todoroki E pro Bakugou E pro Midoriya Shine Que tem aqui né Só não tem o Todoroki Shine Mas falta não tem problema não velho Tá de boa Tá Tá derrotando Tá derrotando E pronto Foi Vamos colocar aqui ó Vamos tirar O Chaco-chan Vamos tirar 3 O Chaco-chan Que é o que a gente precisa aqui Pra liberar espaço né Vamos botar um Todoroki Ele não tem o Todoroki level alto não Não creio que não tá Botamos um Todoroki Botamos aqui O Midoriya Vamos botar aqui O Midoriya galera Midoriyazinho E vamos botar aqui Um Bakugou Um Bakugou também galera Nossa Pro bichão ficar da hora Olha isso aqui Eu quero ver só os ataques galera Vamos ver só os ataques deles Só os ataques Só Pera aí Pera aí Pera aí 1, 2, 3 Aí galera Só esses 3 Só esses 3 Vamos ver os ataques dos 3 Aí galera Vamos ver como é que Eles se saem aí gente Cadê, cadê, cadê Vamos ver como é que é o ataque Um gelão Nossa um socão E um fogozão Caraca velho Que da hora Um gelozão pra frente Um socozão que quebra tudo lá E o fogozão Olha isso O socozão O gelozão E o fogozão Caraca Que da hora galera Os novos personagens Tá incrível Cara Bom galera Me falem o que vocês estão achando do jogo Se vocês gostaram do jogo Se vocês estão jogando muito Ou não estão Se você não tiver Eu recomendo demais Você tá jogando o jogo aí Porque vocês estão vendo aqui Que tá incrível E é um jogo fácil Cara De se jogar Então tenho certeza Que você não vai ter dificuldade Nenhuma Pra aprender a jogar Beleza galera Bom Mas é isso aí velho Se vocês gostaram Não esquece daquele like Vocês viram aí que a gente testou Os personagens novos aqui Que o Ole conseguiu Bele Então é isso gente Valeu aí velho Obrigado por assistir Até o final Valeu Falou E tchau tchau E tchau 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 tchau